E agora vamos falar de um assunto que é o assunto do momento aqui na nossa região e em várias cidades de Santa Catarina. Há alguns dias estamos com ruas alagadas, cidades que estão sofrendo com as cheias. Agora um pouquinho teve maré alta por aí, a gente viu que algumas ruas de Itajaí estão com alagamentos. O Rio do Sul passou por uma situação bem ruim, brusque, até mesmo alguns locais aqui de Itajaí, Camboriú, ruas por alguns momentos ficam alagadas. E agora nós vamos levantar uma questão bem importante. Será que precisamos tomar cuidado com essa água nos alagamentos? Será que essa água oferece riscos de doenças, de contaminação? Então, para responder essas perguntas, recebemos o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastião. Boa tarde, Dr. Pablo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigada pela correria, tá? Eu sei que o malabarismo foi grande para estar aqui hoje. Foi, foi, mas faz parte. Vamos explicar para quem está em casa, tem perigo ou não essa água? Ela tem, ela tem um perigo muito grande já inicialmente pelo risco grande dos traumatismos, né? A pessoa pode acabar tendo um choque por uma descarga elétrica, muitos cortes, né? Pode ter pregos agora, as madeiras soltas, tudo que tiver dentro desse lodo que vai se formar a partir da água. Aquilo que não está sendo visualizado é uma grande preocupação. E a partir desses cortes, mesmo que sejam muito pequenos, né? Que sejam microabrasões, que sejam lesões realmente muito mínimas, a gente pode ter entrada de micro-organismos que podem acabar trazendo doenças para a pessoa. Ou seja, até pelas unhas, se tem algum cortezinho, alguma coisa, eu posso ali estar me contaminando. Isso mesmo. Quais doenças? O grande medo que a gente tem nessas situações, assim, de enfrentamento de água, que por vezes não é tratada, né? Então, a situação desses alagamentos é com a leptospirose. A leptospirose é transmitida por uma bactéria que é eliminada através da urina do rato, facilmente contamina a água e ela precisa de uma lesão muito pequena, como tu falaste, da unha, por exemplo, para que ela faça a entrada no nosso organismo. E dentro de 1 a 30 dias dessa exposição, eu posso ter a apresentação da doença clinicamente, que a gente chama de leptospirose. Tá. Doutor Pablo, o que fazer? Por exemplo, a minha casa entrou água ou a minha rua? Qual é a recomendação médica, então, para a pessoa? É claro que a gente sabe que tem casos que não tem o que fazer. A pessoa tem que se expor, tem que ir ali, às vezes tem que retirar as coisas. Mas se a pessoa puder tomar o cuidado, o que fazer, então? Qual que é recomendável? Em primeiro lugar, não entrar na situação de risco. O que a gente percebe, às vezes, é uma situação de desespero e a gente compreende isso, né? A pessoa tenta entrar para resgatar algum móvel, alguma coisa nesse sentido, assim, que não faça enquanto a gente ainda estiver no período de cheia. Então, se a água estiver realmente acima do tornozelo, é porque não é para entrar. A partir do momento que baixa, que começa a ficar aquele lodo, existe uma orientação da Vigilância Epidemiológica do Estado para fazer a higienização com hipoclorito, né? Essas substâncias que são tóxicas, se utilizadas num volume inadequado, elas devem ser diluídas na água para fazer a limpeza, então, do domicílio. E aí, cuidar muito que o local escuro, o local que ainda está seco, protegido da água, também pode ser abrigo de animais peçonhentos que buscaram esse local para se esconder. E aí eu posso ter, de repente, cobras, agora escorpião, que é uma realidade aqui para a gente, aranhas, que vão buscar, então, esses abrigos. E a partir do momento que eu posso colocar a mão, então, sem a luva, de uma forma inadequada, eu posso acabar tendo um acidente por animal peçonhento. Então, no local onde eu não tenho uma boa visibilidade, sempre procurar, então, um pedaço de madeira maior, que pode ser um cabo de machado, de vassoura, por exemplo, para fazer essa inspeção e não correr esse risco. Sim. E botas, então, necessário, né? Vou limpar minha casa, depois que passou, colocar uma bota de borracha, luva, é importante para manter tanto da leptospirose como desses outros animais. A gente está vendo ali que as pessoas caminham com bota até a nossa equipe, vai para a rua, aqui na redação está cheio de bota ali, porque o pessoal toma esse cuidado mesmo. E é sempre importante, né, Tô Paulo? Para as pessoas que ficaram curiosas, quais são os sintomas? Por exemplo, se daqui a 30 dias, ou durante, ao longo desse mês, a pessoa estiver sentindo algum sintoma, quais seriam esses para procurar ajuda? A leptospirose é uma doença que pode ser bastante perigosa se ela não for observada na primeira fase. A gente diz que ela tem duas fases. Na primeira, é um quadro de um mal-estar geral que tem uma característica de dor muscular muito importante e uma caracterização interessante que é na panturrilha. Essa dor atrás da panturrilha, com uma febre bastante alta e o olho com uma sensação de conjuntivite, a gente chama isso de sufusão conjuntival, que é o olho bastante vermelho, chama bastante atenção para a leptospirose. Essa fase, ela tende a ter uma resolução espontânea entre sete e dez dias. O paciente entra num período de defervescência onde os sintomas não se apresentam e o grande perigo está na reativação da doença, que é a segunda fase, chamada de síndrome de Weill, onde a pessoa pode ter o amarelamento das conjuntivas e da pele e sangramentos espontâneos. A partir daí é que eu entro na fase de risco maior de doença. Então, se depois dessa minha exposição, num local onde eu possa ter tido essa contaminação, eu apresentar febre alta, dores no corpo ou essa questão do vermelho muito forte dos olhos, procurar imediatamente imunidade de saúde. A doença tratada nessa fase, ela tem uma chance muito pequena de evoluir de forma ruim. Ótimo! Muito obrigada, doutor Pablo. Obrigada por ter vindo, trazer esse alerta. A gente sabe que muitas pessoas, nesse momento, estão fazendo a limpeza das casas, estão tomando cuidado. Algumas têm que passar pela rua para sair para trabalhar. Então, sempre colocar, tentar colocar uma bota, tomar cuidado e tentar evitar essa exposição, como o doutor Pablo falou. Porque, às vezes, claro, a gente sabe que os móveis são importantes, as coisas são importantes, as pessoas trabalham a vida toda para ter, mas, às vezes, o não se expor ali evita um mal maior. Exatamente, né? Priorizar a saúde, nesse momento. Obrigada por ter vindo. E corre lá para a Univale, que eu sei que tem banca agora, está uma correria. Obrigada mesmo. E olha só...